Aí, esse é o meu cameraman, e tem um moleque mexendo nele, ele que grava meus vídeos, e pronto. Olá, meu nome é Marco Antônio Goiássing, e hoje eu vou ensinar pra vocês o Popshowit. Oi, ó, você tem que fazer assim, você tá em cima da esquerda, você vai ter que fazer isso daqui girar, você vai jogar pra cá, e vai ter que cair em cima. É bem facinho, mas é bem difícil. Assim, pras iniciantes, vai mais pra trás pra não cair de novo no meu dedão. O que é isso?